Olimpíada Oliver no Playground Olá, Oliver! Oliver quer balançar na gangorra. Oliver está embaixo. Mas como você vai subir? Bananas? Ah, agora Oliver está em cima. Mas como você vai descer? Pulando? Bon appétit! Gangorra. Escorregador. Gira-gira. Playgrounds. 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 O que é isso? Um balanço O passarinho pousou no balanço O passarinho pousou no balanço O passarinho está balançando Tchau, tchau, passarinho Oliver quer escorregar Oliver, talvez seja melhor do outro lado Oliver, talvez seja melhor do outro lado É tão divertido escorregar Oliver, não vai ficar cansado demais Oliver, agora chega Oliver Está bem Tchau, Oliver Versão Brasileira Centauro Tchau, tchau Tchau, tchau